Bem-vindos a mais um vídeo do Forzatom Diário. No desafio de hoje, ônibus URA, que faz parte da temporada de primavera desta semana, o objetivo é realizar uma habilidade de turno J em qualquer Subaru. Primeiro, vamos escolher o carro certo. Não há muito segredo aqui. Vá até a montadora da Subaru e selecione o modelo que mais lhe agrada. Recomendo equipar o seu Subaru com uma tunagem que lhe dê um pouco mais de potência para facilitar o desafio. Agora que temos o carro certo, vamos ao objetivo do desafio diário ônibus URA. Para completar o desafio, é essencial escolher o local adequado. Eu consegui realizar essa habilidade no asfalto, mas você pode enfrentar algumas dificuldades dependendo do modelo do seu Subaru, especialmente se ele tiver tração nas quatro rodas. Nesse caso, sugiro utilizar a área interna do estádio, onde o seu Subaru terá mais facilidade para deslizar. Com o carro correto e o local certo, agora só falta entender a habilidade de turno J, que na verdade é a famosa habilidade de 180 graus de ré extremo. Para executar essa manobra, ganhe o máximo de velocidade possível em marcha ré e ao atingir a velocidade ideal, faça uma curva brusca de 180 graus de ré com o seu carro e na sequência, acelere para arrancar. Isso permitirá que você complete o desafio com sucesso. Espero que essas dicas ajudem vocês a conquistar os desafios da playlist no Forza Horizon 5. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.